Isso mesmo, é o que você leu aí, eu ganhei mais de 100 mudas de suculenta. Ai, meu Deus, tô igual criança no dia das crianças, no dia do aniversário, ai, gente, eu acho que é Natal já, o Papai Noel veio adiantado aqui na minha casa. E essas plantas maravilhosas que eu estou mostrando na calçada desta casa não é a minha casa, e sim da pessoa que me presenteou com esse monte de suculentas lindas, que até agora eu estou sonhando todo dia, eu vou lá ver elas pra ver se é verdade me beliscar pra ver se eu ganhei mesmo. Olha só, gente, essas plantas são na calçada da minha amiga, minha inscrita aqui do canal, que me deu as mudas. Ninguém mexe, ninguém pega, é aqui na minha cidade mesmo, num bairro vizinho, ó, se lê nem cactos, tem cactos também, muitos cactos. E olha só que lindeza, gente, maravilhosos. E ninguém mexe, eu não podia, ela nem queria que eu filmasse, falasse, ai, tá cheio de mato, tá cheio de, não tá bonito, mas pra mim está lindíssimo, o que vocês acham? Porque choveu muito, né, gente, e chuva e mato é uma combinação perfeita, choveu, mato cresce. Eu falei, não tem problema, olha esse pneu, gente, maravilhindo. Então, não tinha como não iniciar o vídeo com essas belezuras, não é mesmo, vizinho? Vizinha, você queria uma frente de casa, assim, cheia de plantas? Ai, meu sonho, meu Deus do céu, mas aqui a molecada mexe, viu? É a mesma cidade, mas aqui não dá pra deixar na calçada, não. São lindos, lindos, lindos. E, ó, e você chega, se você errar a casa dela, você já sabe, é onde tem plantas suculentas bem na frente do portão. E vocês vão ver as plantas que ela me deu, vocês vão cair durinhos, mas fiquem até o final do vídeo, tá, gente? Lembra de deixar o like aí e depois comenta o que vocês acharam, tá bom? Olha só, a gente ficaria o dia inteiro, eu vou voltar lá mais vezes. Vou voltar porque eu não consegui filmar nem metade das plantas dela. Só isso aí, só foi a frente de casa, gente. Olha que maravilha! É uma mais lindinha que a outra, apesar que ela disse que não tava organizado, eu achei merda organizado. E esse dia que eu fui, depois de muita chuva, tava um solzinho até que gostoso, era final de tarde. Olha só aqueles cactos parafusos, gente, maravilhosos! Começando esse vídeo pelas minhas glaucas, que eu sei que vocês amam. Essa cuia é o resultado daquela colheita que eu fiz de um vídeo anterior. Se você ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar ele na descrição ou no final desse vídeo. Não deixe de assistir, onde eu tiro as mudas da glauca mãe, que é bem maior. E elas filhotinhas eu coloco nessa cuia e elas já estão desse tamanho. Então, graças a essa glauca, essas meninas lindas, maravilhosas, uma inscrita que é minha amiga e que mora aqui na cidade, no bairro vizinho, bem pertinho de mim, entrou em contato e me perguntou se eu não queria fazer uma troquinha. E é claro, né, se eu tenho muitas glaucas e eu não tenho outras tantas suculentas por aí, que vocês sabem, as minhas suculentas são bem simples, das mais baratinhas, eu aceitei na hora. E aí, eu peguei duas glaucas, já grandinhas, né, mais ou menos do tamanho dessa, eu acho, já com filhotinho. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês, aqui também tem filhotinho. Olha aqui, que fofinha, gente, ela nem é tão grande assim, ó. E já tem filhotinho ali embaixo. Muito, muito prolífica. Então, aí eu separei duas glauquinhas pra ela e fui lá na casa dela levar. É, pensando, né, em trocar por algumas outras, porque ela tem bastante suculenta. É a Rita, né, vou deixar aqui o nome dela, é Rita. Muito obrigada, Rita, por me chamar pra fazer essa troquinha. E quando, para minha surpresa, ela não só separou algumas plantas maiores, como ela começou a me dar um monte de mudinhas, um monte de mudinhas. E eu fui com uma bolsa, né, eu levei essas glaucas dentro de uma caixinha de sapato. E quando eu vi, quando eu saí de lá, algumas horas depois de visitar o viveiro dela, né, que era uma colecionadora, eu saí de lá com muitas e muitas e muitas mudinhas, muitas mesmo. E de coração grato por essa pessoa tão generosa que cruzou a minha vida. A internet, né, ela é uma bênção, e as plantas, ela conecta pessoas, como eu já disse. Então, eu saí de lá com muitas mudinhas, e eu contei, eu acho que mais de 100 mudinhas, e eu vou mostrar pra vocês algumas delas, tá bom? A maioria eu não conheço, então, meio que eu vou passar por cima mostrando pra vocês, né, sem falar o nome, e quem souber pode identificar. A Rita, ela sabe o nome de todas. Ela falou que pra mim, depois que forem crescendo, eu mando a foto pra ela, que ela vai identificando, porque ela sabe o nome de todas, né? Então, bora pro vídeo? A primeira delas nem é uma suculenta, é uma bromelinha. Mas ela é tão linda, tão linda, e ela tinha tantas lá. Essa foi uma das que eu pedi pra ela no finalzinho do passeio lá, que eu fui, da visita que eu fui fazer pra ela. Então, ó, eu acabei pedindo, porque eu vi que ela tinha tantas ali, e ela falou que ia acabar botando fora, porque ela realmente tinha muitas. E eu acho um charme essa bromelinha. Vocês não acham? Ela parece que ela tá seca, né, e morrendo. Ela tem esse aspecto meio morta, né, mas não, ela é assim mesmo, tá, gente? Muita gente teve até um supermercado que fez uma campanha, pôs uma plaquinha na frente, dizendo, eu não estou morta, eu sou assim mesmo. Esse é o charme dela, né, esse aspecto seco, mas não, ela está bem, e pelo que eu vi dos cuidados com ela, ela gosta um pouquinho mais de água, né, e um pouquinho de sol, pra manter esse aspecto avermelhadinho. Então, eu deixo ela no sol da manhã e dou um pouquinho mais de água pra ela, mas sem encharcar, ela está no substrato de suculentas. E a outra também, essa daqui também eu escolhi, é porque as demais, ela foi me dando conforme ela quis, né, mas essas duas aqui eu escolhi, eu pedi realmente pra ela, porque ela tinha tantas e ela realmente ia se desfazer delas. É uma aloe, ó, ela é meio variegata, né, linda. Eu gosto das aloes, eu acho elas um charme, essa é uma planta de sombra. Ela precisa de um solzinho da manhã, indireto ou filtrado, só pra se manter saudável, mas ela é sim uma plantinha de meia sombra, tá? Muito linda, né, gente? Olha que coisa mais linda. Sou apaixonada por essas plantas. Bom, eu trouxe elas pra cá porque onde elas estão tá muito sol, não vai dar pra gravar lá aqui, não vai dar pra enxergar nada. Então, assim, eu vou trazendo e vou levando depois pra não ficar muita bagunça aqui e vocês conseguirem ver direitinho, tá bom? Então, essa daqui são mais algumas, tá? Eu vou falando aqui pra vocês. Então, essa daqui eu não sei o nome. E ela me deu, eu estou adaptando ela no sol, porque ela, eu acho que tava um pouquinho, é, meio que não tava pegando muito sol, porque nesses tempos atrás teve muita chuva aqui na nossa cidade e aí elas ficaram meio sofridinhas por falta de sol. Então, eu estou readaptando elas no sol, já que agora o sol voltou com tudo, né? Então, não dá pra colocar de uma vez no sol, eu tenho que adaptar. Agora, de manhã, está assim, o sol está bem claro. Então, estou readaptando elas ao sol. Que lindinha, né, gente? Não sei o nome. Aí tem essa, é uma... Ih, ó, gente, eu vou evitar de falar o que que é, se é crá, se falar o que que é, porque eu não sei bem o nome, eu não conheço, mas olha que fofinha, gente. Aí eu replantei, estão todas replantadas já, tá? Eu trouxe sem replante, desplantadas, né? Ela arrancou algumas mudinhas lá, mas eu já consegui replantar, todas. Já faz algumas semanas e só agora eu tô conseguindo fazer esse vídeo pra vocês. Olha só que lindinha, gente. Que eu plantei numa latinha de cerveja. Tem essa outra também, olha que lindinha. Algumas plantinhas, por conta do excesso de chuva e da umidade, falta de sol, estavam com um pouquinho de coxonilha ou um pouquinho de fungo, né? Um princípio de fungo. Ela me mostrou, falou, né? Até teve algumas que ela falou, ah, não, não vou te dar não, porque tá com fungo, eu vou recuperar primeiro e tal. Eu falei, ah, se você vai recuperar, deixa que eu tento recuperar em casa, né? Se você vai me dar já, então deixa que eu tento recuperar. E eu trouxe mesmo assim. Tô conseguindo recuperar sim, tá? Então, essa daqui tava com princípio de fungo, como vocês podem ver, não tem mais nada. Ela, eu tratei com terra de automácia, tá? Ó, essa daqui tava com coxonilha e eu estou tratando. Ainda deve ter um pouquinho de coxonilha ali no meio, mas estou tratando também com terra de automácia, água oxigenada, álcool 70%. Eu vou colocando aos poucos pra não ir judiando da planta. Muito bonitinha, né, gente? Ela tava bem mais fininha porque ela tava bem judiadinha, mas ela já tá se recuperando. Tem aí essas outras duas lindonas. Olha que lindinha, gente, por baixo ela meio vermelhinha. Que lindinha, né? Também não sei o nome. Ela falou lá na hora, gente, mas pensa se a pessoa decora. Não decora nada, né? Tão muito lindinhas. Eu não tô contando aqui com vocês não, tá? Eu acho que eu não vou conseguir mostrar as 100. Ou vai passar, não sei. Não vou contar não, mas são mais de 100 mudas. E olha, grandinha já essa, viu? Viu o tamanho, ó? Ó, vocês viram, né? Algumas bem pequenininhas e outras grandinhas. Essa daqui, eu vou arriscar o nome. Parece, se eu não me engano, que é a Mini Belly Variegata. Olha que fofura. São duas mudinhas lindas, né? Aí, nesse potinho, eu plantei três mudinhas. Eu acho que essa daqui é a Mumoka, não sei. Ai, gente, eu sou péssima pra reconhecer. Mas olha só, olha que linda, gente. É de biflora que ela me deu. Então, são plantinhas que eu não ia ter condições de comprar agora. Pensa na alegria da pessoa. Sério, eu quase chorei. Quando ela começou a me dar, tem uma plantinha que ela me deu, que depois eu vou mostrar pra vocês, que eu realmente quase chorei, assim. Fiquei muito emocionada com o gesto. Rita, muito obrigada. Eu sei que você vai assistir esse vídeo. Olha só as plantinhas, como estão lindas. E elas vão ficar maravilhosas, porque eu sei que você deu com todo amor e carinho. Eu agradeço muito, gente. Muito, 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 de todo o meu coração. E pra quem assiste meus vídeos desde o início, sabe que eu comecei o meu cultivo com doações dos meus vizinhos. Então, eu sou eternamente grata por cada doação que eu recebi, por cada plantinha, por cada folhinha que faz parte do meu jardim. Ó, outra que eu tinha muita vontade que ela me deu também, foi a C do Um Obesum. Esse eu sei o nome. Não é lindo, gente? Ai, meu Deus do céu. Da série suculentas que parecem balinhas. É muito fofo, ó. Virei aqui em outro ângulo. Olha só que bonitinha, gente. É claro que com replante, ó, ela perde algumas folhinhas. Então, perdeu algumas folhinhas embaixo, mas é normal, tá bom, gente? Ela foi retirada do vasinho dela e replantada. Então, sempre que você fizer um replante, mudar de vaso, sua plantinha vai sentir um pouquinho. Porque, afinal de contas, é uma vidinha, né? Então, ela vai sentir, mas depois ela se recupera. Aqui foi essa pequenininha aqui que ela me deu, que é a orelha de Fiona. Aí, eu plantei junto com essas duas orelhas de Shrek que eu tenho aqui, mas olhando bem, eu acho que as minhas que eu tinha como orelha de Shrek também são orelhas de Fiona. Olhem bem, gente. Olhem bem, gente. Repara, isso aqui foi o que ela me deu, a orelha de Fiona. Essas aqui são as que eu já tinha. Então, eu acho que essa minha orelha de Shrek aqui é meio a orelha de Fiona também, né? Mas, enfim, plantei toda a galera junto aqui. Eu tenho outra orelha de Shrek que é diferente, por isso que eu achei que essas são todas orelhas de Fiona. Mas, foi comprada como orelha de Shrek. Essas aqui no potinho 6 no supermercado. Essa outra também que ela me deu, olha que lindeza, gente. Linda, né? Fofinha. Esqueci o nome dela, essa daqui eu até sabia. Mas, eu esqueci, não sei se é Dusty Rose. Não me lembro bem. Aí, olha o tamanho dessa. Que linda, gente. Ela também me deu. Muito linda. Maravilhosa. Essa daqui eu nem troquei, ó. O vaso veio no vaso que ela já tinha deixado separado pra mim. Olha só. Algumas ela já tinha deixado separado pra mim. E outras ela foi arrancando conforme o coração dela foi falando, né? Foi sentindo, ela foi me dando. Pra quem vai me perguntar se ela vende mudas, ela vende. Mas, ela não é uma vendedora de plantas. Ela vende pra poder custear as mudas dela, as plantas que ela quer, né? E o substrato, enfim, vocês sabem que tem um custo, né? Então, depois eu vou deixar o contato dela. Pra quem quiser adquirir, ela manda pra todo o Brasil, tá? E é pra ajudar ela a pagar, a custear o viveiro dela, tá bom? Continuando aqui. Gente, eu não sei como é que tá saindo a minha voz, mas é porque eu tô abaixada. Eu acho que eu comprei o meu abdômen aqui, ela vai sair um pouco ruim. Olha só, gente. Mais uma que ela me deu. Ó, pode ser. Não sei o nome. Essa daqui, que é uma... Uma... O hernia. Né? Essa daqui, não sei o nome também, mas ela tá pegando ainda, tá, gente? Ainda não... Não pegou direito, mas tá pegando. Logo, logo vai tá bonitinho. Olha só. É daquelas que faz cobertura, né? Forração de vaso. Gente, olha essa daqui. Essas folhinhas. São folhinhas, tá? Olha só. Quem sabe? São folhinhas de quê? Tomara que elas vinguem, gente. Essa aqui é a tão desejada Adria Babalu. Ela tinha uma mudinha bem pequenininha que ela comprou e pagou caríssimo, gente. Caríssimo. Quem conhece sabe o valor dessa plantinha. E ela não tinha obrigação nenhuma de me dar folhinha da mudinha dela, que já era tão pequenininha. Pois ela tinha duas folhinhas brotando e ela me deu. Pensa numa mulher generosa. Essa daqui, gente, é uma cebolinha da Albuca Spirales. Também que ela tem. E tinha essa cebolinha e eu tomara que vingue. Ela veio com uma folhinha. Mas aí, depois, como eu disse, né, gente? A planta sente e acabou caindo a folhinha. Mas a cebolinha tá aqui. Eu tô cuidando dela. Tomara que ela vingue, né? Dá pra ver direitinho? Você está focando? Enfim, tomara que ela vingue. Quem tiver dicas, por favor. E aí, ó. Eu coloquei aqui na bandejinha que é mais fácil de transportar. Mais uma de biflora. Que eu não sei o nome, mas olha a cor disso. Vermelhinho. Essa outra, que também tava um pouco judiadinha. Mas tá se recuperando. Olha a outra. Gente, eu não sei o nome. Mas eu sei que é cara. Eu não ia ter dinheiro pra comprar essas plantinhas. Não ia mesmo. Não tenho. Não trabalho, né, gente? Vocês sabem. Mas, olha como Deus é bom. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Olha, gente. Ai, eu sou apaixonada. Cada plantinha que ela ia me dando. E elas já até cresceram um pouquinho, viu? Se desenvolveram bem. Era um suspiro que eu dava de alegria. Olha, gente. Que maravilhinda. E aqui eu juntei as huérnias todas num baldão, ó. Um baldão. Coloquei aqui, porque são mudinhas, né? Depois eu vou transferindo. Eu não tinha muito lugar pra colocar. Mas olha só quantas muda, gente. Olha só, de todo tipo. Daquelas fedidinhas, né? Aquela ali veio junto. Só que eu deixei ela ali separada, porque ela tava sem raiz. Então, essas outras todas têm raiz. Inclusive, ó. Tem umas que eu joguei aqui. Nem cobriu direito. Mas olha só o tanto de flores que eu botei de fedidinhas. Meu Deus do céu. Eu amo as flores. Uma mais linda que a outra. Muitas. Olha só. Daqui, gente. Ai, meu Deus. Elas tão tomando o solzinho da manhã, só filtrado, tá? Que é entre o coqueirinho ali que pega só uns raioszinhos do sol, até elas se adaptarem. Vou pegar mais. Vocês acham que acabou? Não acabou, não. Ali em cima da minha jiboia. Eu não vou conseguir pegar aqui a minha jiboia, que eu também estou fazendo por muda ainda. É pequenininha. Tem uma outra também, que fica pendente, não sei o nome. Mas eram galinhos que eu estou tentando fazer pegar. Também veio de lá. Olha que latinha linda, gente. Foi minha vizinha que me deu. A Eliana. Beijo, Eliana. Obrigada pela latinha, tá bom? E olha só. Então, tem mais aquela ali que eu também não sei o nome, mas tá pegando, gente. Tá pegando. Ela já tá ficando verdinha. Tava um galinho sequinho, mas ela já tá ficando verdinha. Nessa latinha fofa, que foi a Eliana também, a minha vizinha que fez e me presenteou. A Eliana, ela faz artesanato junto com os alunos da APAI. Ela trabalha com eles, né? As atividades. Aí, ela fez essa latinha e me deu. Me deu a outra latinha que eu mostrei e tantas outras coisas. Então, aqui a Rita me deu uma mudinha de Dash Filominor, eu acho. Tá pegando ainda. Vai pegar. Essa daqui que eu não sei o nome. Uma Pedra da Lua. Tá na latinha de cerveja. Eu não bebo, tá, gente? Essas latinhas aqui é do esposo. E aqui, ó. Essa outra linda que eu esqueci o nome. Mas é maravilhosa. Essa branquela que eu não tinha, que é a Kali Argentia. Gente, olha que maravilhosa. Olha o tamanho dela já. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu coração. Esta Lovely Rose. Maravilhinda. Ela tem bastante Lovely lá, que ela faz mudinhas. E, gente, se prepara. Prepara. Agora o coração. Olha. Bora lá? Olha só. Não sei o nome, tá? Então, vou ficar devendo o nome pra vocês. Deixa eu tentar filmar de pertinho. Olha só, gente. Que encanto. Aqui tem de tudo, gente. Eu acho que essa é a Beatrice. Não, não é a Beatrice. A Beatrice tá aqui, ó. Aqui. Mas vamos lá pela Orbe. Olha só, gente. Olha. Olha. Tem Lovely Reversa aqui. Acho que é essa daqui, ó. A Lovely Reversa. Mas, olha. Gente, eu não é de chorar. Chorar de alegria. Que coisas mais lindas, mais belas. As plantas dela, gente, são muito bem cuidadas. Muito bem cuidadas. Quem quiser comprar, depois, quando eu passar o contato, não vai se arrepender. Porque, olha só, a Chaviana. Aqui é a Lovely Reversa. Aqui é uma Albicans Variegata, eu acho. É, Albicans Variegata. Não sei o nome. Mas ela me deu plantas, gente. Olha essa. Foi nessa daqui que eu chorei. Vocês estão reconhecendo essa petica? Gente, sim. É uma Pink Trumpet. Ih, ela me deu, gente. Nessa daqui, meus olhos se encheram d'água. Porque eu queria muito. E quanto que eu ia ter uma dessa? Olha o tamanho, gente, da petica. Já cheio de trampetizinho. Ó, mais Chaviana. De outro tipo de Chaviana. Olha só. Gente, são muitas plantas lindas. Muitas, muitas, muitas. Eu coloquei todas juntas. Porque como elas são peticas. Ó, esse preto ali, acho que é carvão, sei lá. Como elas são peticas. Pra elas mesmas se ajudarem a crescer, né? Uma a outra ficar aqui apertadinha. Vai... Elas vão se desenvolver. Olha só, gente. Gente, eu tô agachada aqui no chão. Em um lugar que tem sombra. E o apoio está ruim. Mas olha só. Gente, eu não estou mentindo pra vocês quando eu disse que eu contei mais de 100. Aí, vocês pensam que acabou, né? Não acabou, não. Pera aí que eu vou pegar mais. Tem todas essas aqui. Essas aqui estavam com probleminha de fungo. Mas já estão recuperadas. Estavam com o princípio de fungo, tá? Estão todas recuperadas. Essas são mais peticas. Eu deixei separadinhas. Por conta do princípio de fungo. Mas já não estão mais. Estão lindinhas, sendo adaptadas ao sol novamente. E essas também estavam com fungo. Essa daqui já está totalmente recuperada. Essa daqui está se recuperando. Cai uma folhinha aqui. E esse negócio branco que vocês estão vendo é uma pasta de diatomácia que eu fiz. Você faz uma pastinha com a terra de diatomácia com água e põe em cima da folha. Estava com fungo de olho negro. E ele vai descecar esse fungo. E não se espalha. E não se espalhou. E sumiu. E o mesmo eu fiz aqui nessa daqui, ó. E eu não arranquei a folha. Simplesmente fiz a pastinha de terra diatomácia. E apliquei na folha e o fungo parou de se espalhar. Já está recuperada. E ela me deu também muitas folhinhas de berçário e que eu acabei colocando aqui. São todas essas. Eu tinha colocado arrumadinho, mas de tanto a gente mexer, elas vão caindo. Mas, ó. Já estão bem grandinhas. Muita folha secando já. E logo, logo eu vou transplantar elas para o vazio. Então, tem bastante aí. Outras folhinhas. Eu acabei jogando aqui, mas eu já não me lembro mais quais que eram. Acho que eram essas. 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 Essas foram as plantas que eu ganhei. Muito obrigado, Rita. Mais uma vez. Que Deus lhe retribua em dobro tudo que você deu para mim, tá bom? E você que ficou até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.